Fala galera do YouTube, estou aqui com o meu filho Lúcio de apenas 3 anos e meio e ele vai tocar para vocês algumas músicas Fala galera do YouTube, hoje eu estou aqui para tratar com vocês a música do Jataré do meu colégio Jataré passeando na alégua, Jataré passeando na alégua Então o peixe abriu a boca em algo Êêêêêêê, apa outra música, fala, canta outra, toca outra aí Bom dia a terra, bom dia ao mar, bom dia ao mundo mais a total, bom dia a você, meu coração, bom dia a você, bom dia a você, te deu a paixão, bom dia a você, bom dia a você, te deu a sua mão. Bom dia, 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 bom